Nossa, mas como é que ele pegou isso? Ah, ele já vai de milhão já. Toma. Eita, salve, salve, rapaziada. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tudo certinho? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Tudo firmeza, meu irmão? Rapaziada, no vídeo de hoje vocês vão ver, resumidamente, CHV, Chabão e Leozinho, mano, jogando torneio, mano. Torneio do server OSDMTM SAMU. Brabo demais, velho. Espero que vocês gostem do vídeo, já deixa o likezão. A gente jogou fino, rapaziada. Resumidamente, jogou bem, jogou da hora. Vocês vão ver as partidas bem legais. E é isso, já deixa o likezão pra ajudar o Chabão cada vez mais, mano. E é isso, né, tropilhas? Bora pro vídeo, bora pro vídeo, bora pro vídeo. Então, bora. Bora e é nóis. Valeu e partiu. Nossa. Foi mal. Mas dá pra recuperar, tipo, ó. Quase. Se fosse um segundo antes, eu ia andar. Poxa. Ah, errei. Nossa, era o do meu senhor. O cara errou ele também, velho. Nossa, eu tomei esse pézinho, moleque. Pô, jogou muito. Ah, errei, abraço. Nossa. Ele quebrou pra tu, mano. Ele quebrou pra tu. Um beijão. Se eu tomar, já era. Uh. O cara bobão, né? Ai, não. Boa. Não socau nele. Ah, agora vai dar ruim, hein. Não socau nele. 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 Boa, ele errou Ele vai fazer o seu caminho Boa, boa Vou precisar tudo, meu bebê Não Amei, velho Pensei que ia zerar, mano Não demoro, é isso aí Toma, já dei ele uma, já Cuidado aí, cuidado aí Quase acertei outro, um molequinho morreu ali Nossa, velho Como é que ele pegou esse soco? Ah, ele já vai de milhão, já Toma Passa aí, passe aí, bate nele Nossa, toma Ah não, velho, que rasteira atrasada Pelo amor de Deus, mano Nossa Só tá com o score do jogo Meu irmão, fica assistindo suas lives escondido na hora de estudar Que burro, dá zero pra ele Louco, Rafinha Aí não, hein, mano Fala pro seu irmão tomar jeito, velho Fala pro seu irmão tomar jeitão Se eu quero morrer sozinho, brother Tome jeito, hein, irmão da Rafinha Tome jeito, vai Fica assistindo a live enquanto tu vai pra estudar Aí não, hein Quase tremi Ai, tremi Ai, tá bom Ganhando Ah, que so... Nossa, já Os caras são meio nada a ver, né, mano Mas é isso, temoro Sabia Relaxa Voltou, bate nele, dá rasteiro, dá rasteiro, dá rasteiro Nossa, joguei demais Poxa, esquece Jogou muito, jogou muito É isso, velho, brilhou Ainda bem que fiquei vivo, velho Brilou na recuada, mano Quando você erra o coração Aí, foi mal Quando você erra o coração Você gira Aí, ele acha que é paz Mas os caras não são jogo Caramba, leozinho Tá acertando é tudo, velho Tô mesmo Nossa Nossa, velho Por isso que ele ganhou todas O quê? Como assim? Não, jeito, cara Cagada Putz grilo, velho Putz grilo Relaxa, leozinho Putz grilo, leozinho Abraça ele e joga Pelo amor de Deus, leozinho Me 때문에 Gente, essa Melhor do mundo Melhor do mundo Jogou muito, jogou muito Ele foi bem bonito Jogou muito E isso Eu tô em choque Eu tô enchocendo Se me ver para o Otáron não é uma live hoje. Não, pode ficar tranquilo, esse cara aí não vai clicar muito. Ele ia zerar o LB. Pode ficar tranquilo. Ah, eu enri o soco na lenda. Morri. Ele tá morrendo fazendo um vasco, velho, que droga. Não, não, ele me deu rasteira batendo um pouco longe. Eu pulei bem na hora. Que merda, velho. Putz, gastei da rasteira. Na boca do porco. Boa. Boa! Ai, obrigada. Ele droppou, ele droppou. Ah, que droppou. Graças de Deus. Droppou, droppou. Vou falar para você que ele droppou. Nossa, esse cara deve estar xingando tudo, cara. Tava 2x1, mano. Mandei um, depois foi o outro, mano. Eu não posso nem gritar. Boa, time. Boa. Vocês estão vendo, time? Mas eu não vou gritar ainda não para não ter isso. Tô brincando, né? Chaves, tá muito ruim, tá ligado, né, mano? Tá ligado? Nós é ruim. Imagina nós sendo ruim chegando na final do torneio. Esse cara que deve estar falando não deve ter passado nem da primeira fase. Joga o torneio. Não, tô zoando. Desculpa a farpa, velho. É que dá onda. É a mulher que varpou, né? Nossa, o bloquinho. Nossa, que soquinho, bebê. Nossa, se desse um soco ele ia levar lá longe, velho. Morreu. Morreu? Morreu. Boa. 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 Nossa senhora, mano. Jogou muito. Boa, boa. GG. Agora sim, é isso aí. Ah, foi só para confirmar. Boa mesmo aí. Nossa, nem a pau que ele me acertou. Viralzinho. Pula da rasteira. Pula da rasteira. Trollei. Trollei. Devia ter feito o básico. Nossa, vai que eu fiz isso? Ficou básico, Leozinho. Um básico. Relaxa, eu também tremi lá, mano. Vou fazer o básico ali porque a rasteira é o Karatinho, então... Ah, ele ia esperar um pouco ali. 800 geminhas, mano, hoje. É, tá bom. Ou também ele podia me dar um soco, né? Aí eu ia não passar. Ah, sei lá. Mas, ah, não sei. Depende do... 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 É porque quando dá soco assim, o cara que toma soco ganha, entendeu? Porque o outro não consegue passar. Eita, rapaziada, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui. Tamo juntos demais. Eita, tropilhas. Obrigado a você que assistiu até aqui, mano. Tamo juntão. É isso, a gente não ganhou o torneio. A gente pegou mil e... A gente pegou 800 gemas pegando top 15. Jogamos demais. Jogamos bem, tá ligado? Poderia ter sido melhor? Poderia. Mas é isso, né, rapaziada? É isso. Foi da hora, mano. Gostei demais. E é isso, rapaziada. Se você não deixou o like, deixa o likezão aí. Se você quiser comentar alguma coisa, comenta aí abaixo. Que eu vou dar coraçãozinho a responder vocês. Tamo junto lá. Léo e... Beijones. Fui.